É, meu Deus, é, me fazem isso. Pois bem, está aí o orçamento então participativo, foi aprovado em 2019, começou a ser efetivado apenas em 2021, e no ano passado não houve. David Mendes, qual é o seu comentário? Eu acho que nós temos que pensar a sério nas autarquias, porque isto não resolve problema nenhum, porque o administrador é nomeado, o administrador não é escolhido pelo cidadão. Por isso, é um exercício bom, mas não é importante. É bom, mas não é importante. Se tivéssemos autarquias, este problema não se impunha? Sim, porque... Tal como se impõe nesta altura? Porque a Câmara, os membros da Câmara, haveriam de apoiar, de aprovar o orçamento. A Câmara estará com vários representantes. No presente caso, é o administrador que manda na administração. Cabe a ele, unicamente a ele, prestar ação de contas a quem o nomeia. Nas autarquias é o inverso. É a população eleitora a quem ele presta contas. Tenhamos presente esse exercício que foi feito para que as pessoas emitissem as suas opiniões sobre o orçamento geral do Estado. Esse exercício ocorre na Assembleia Nacional. Antes da aprovação do orçamento geral do Estado, São ouvidas as várias entidades, quer da sociedade civil, dos sindicatos e grupos de pressão. O que é que acontece no fim? O orçamento é aprovado tal como o governo quer. Aquilo que o Executivo quer que seja feito, é o que será feito. Tal qual na administração. Os cidadãos poderão emitir as suas opiniões, mas não são vinculativas. Essas opiniões não são vinculativas. Mas qual é o mérito deste orçamento participativo? O orçamento cidadão? Para mim o orçamento participativo só tem mérito se o cidadão poder depois pedir contas ao executor, ao administrador. É o que vai acontecer. Não, e se ele não prestar as contas, quais são as consequências? Nenhuma. Deixa-me ouvir a ti também. Boa noite novamente a Milker. Respondendo, o mérito deste orçamento participativo reside justamente nisso, que é, nas democracias, fundamentalmente as democracias liberais, as eleições não se esgotam apenas na legitimidade do partido que vence as eleições. E no nosso caso. As eleições vão continuando com atos constantes. E esse exercício que foi feito agora com o orçamento participativo, veio claramente fazer uma demonstração de que, nas democracias participativas, quando um executivo quer uma governação inclusiva, uma governação participativa, uma governação centrada nas pessoas e verdadeiramente inclusiva, vai seguir instrumentos como esse. Olhando para o principal instrumento de governação macroeconômica, que é o orçamento do Estado de 2024, que vai servir de base para governar as pessoas, o executivo angolano abriu aqui uma ponte para a consociedade civil. Repare que, dos 164 municípios, foram gastos cerca de 2 milhões de quantos por cada município para as pessoas serem ouvidas, as pessoas serem auscultadas, sobre que medidas, que prioridades devem ser feitas na altura da execução das políticas públicas. Só efetivamente, nos municípios, onde estão os problemas, porque é o que se diz que é para problemas locais, soluções locais, só nos municípios é que as pessoas conhecem quais são os problemas que eles vivem, vão fazer as suas devidas contribuições, daí nós chamamos de orçamento participativo, emitindo as suas contribuições, dessas contribuições vai servir de base para fazer o documento final, porque nós sabemos que o orçamento é um documento onde vem um conjunto de despesas e receitas para o Estado poder gastar o dinheiro, que não é público, mas sim dinheiro nosso, que resulta dos nossos impostos. Bom, mas do tesouro, do tesouro, do horário, só vai sair dinheiro para as demonstrações que prestarem conta. Não, o dinheiro, o mérito consiste justamente nisso, Amilcar, é abrir-se a sociedade civil, e repare que aqui teve uma contribuição muito importante, quer da ADRA, quer da Mosaico, da APEG, que é a sociedade civil e o executivo aqui está de parabéns, porque, como disse, é uma ponte colaborativa, porque não fechou-se em copas, porque não, eu tenho toda a legitimidade de ganhar as eleições com a maioria absoluta, então posso governar como eu quero. Não, quero uma governação inclusiva, uma governação participativa, uma governação de cidadão que sejam efetivamente ouvidos naquilo que são as escolhas. E repare, até para não ser uma ideia original, já para concluir, há até um prêmio Nobel da Economia, que o Amar Tia Sen falava no seu livro, que é a escolha coletiva e o bem-estar social. Ele dizia que as partes interessadas, e o David Mendes, na parte que ele falava sobre isso, as principais partes interessadas naquilo que é a governação das políticas públicas, o Prêmio Nobel de 1998 dizia que, mas na hora de escolher as prioridades, devem ser efetivamente ouvidas, porque é sobre essas pessoas que as políticas públicas serão efetivadas. Então, o mérito consiste nisso. E como é que vem a contribuição da sociedade civil? Aqui é um erro quando falamos em sociedade civil. Não é um erro. Quando fala a ADRA, fala a Mosaico, isso não são representantes da sociedade civil. Não, são exemplos, são exemplos. Falou, eu fiquei calado. São exemplos. Falou, eu fiquei calado. A ADRA, a Mosaico, não representam a sociedade civil, porque são organizações localizadas. Cada município tem as suas organizações. Mas são NG's com mérito reconhecido? Não, não, não. E com âmbito nacional? E de âmbito nacional? Não, nós estamos a falar de orçamento municipal. Então, quem são os dignos representantes da sociedade civil? A ADRA não é uma organização municipal. A ADRA é uma organização de âmbito nacional. De âmbito nacional. Deixe-me falar, por favor. Cada município tem as suas especificidades. Vamos citar um exemplo. A ADRA não está no Casenga. Como é que a ADRA vai falar do Casenga? A ADRA não está no Rangel. Quem está no Casenga? Cabe a organização ou a administração local conhecer quais são os entes da sociedade civil naquela localidade. Isso não tem a ver? Tem a ver. Em todas as nossas localidades, temos representação ou institucionalizadas pessoas ou indivíduos que, pela sua característica individual, pessoas que são influentes na sociedade, capazes de emitir opiniões válidas para este processo. Sem querer fazer a advocacia, a ADRA não tem qualidade bastante para estar neste projeto? A ADRA não é uma organização municipalizada. Eu conheço a ADRA e eu falo a ADRA e outras organizações, como as mãos livres, de quem sou fundador. Não são organizações municipalizadas, são organizações de âmbito nacional. São para os grandes projetos. Mas aqui estão de medo da sua posição, doutor. Sim. Mas aqui estão de medo da sua posição. Mas é rápido, Amilcar. Deixa só. Cada município... Os mãos livres estavam em condições de estar neste projeto. Para dar opiniões nacional e não municipalizado. Porque não são organizações municipalizadas. E se formos à lei das organizações, temos as organizações de âmbito nacional e temos as organizações de âmbito local. Quais são as organizações de âmbito local que conhecem? Há várias, há várias. Há o Munga, por exemplo. Há uma organização de âmbito local. Há um exemplo. Está efetivamente na província de Benguela. Há organização... Há o Munga está? Em Benguela, no Lubito. O Munga até é delimitado no Lubito. O Padre Pio, por exemplo, está delimitado numa área da Uila. Nós não podemos pegar nas estruturas nacionais e dizer que estamos a falar em nome dos municípios. Não, é um erro. Cada município tem as suas organizações. E vamos pegar nessas organizações municipais para que sejam elas a vir reproduzir quais são os interesses da sua municipalidade. Mas a grande preocupação do Executivo foi efetivamente essa, não excluir ninguém, ouvir todos. Quando eu dei o exemplo da Mosaico, da Adra, do IACED, do PNUD, foi efetivamente exemplo. Não significa que foram as únicas instituições ouvidas. Todos os municípios, todos, doutor, tem que ter essa consciência. Em todos os municípios as pessoas foram efetivamente escutadas. No Seu Cazenga, no Talado, no município do Lubito, em todos os municípios da Angola. As pessoas vão ser efetivamente ouvidas. Foram ouvidas. Não é porque a Adra é uma organização de âmbito nacional que efetivamente vai conseguir estar em todos os municípios. Foi a título de exemplo. A Adra efetivamente trabalhou no processo e demonstrou que tem interesse em ajudar o Executivo. O Mertar está nisto. O Executivo criou aqui ponte com a sociedade civil em trazer as pessoas a emitirem suas contribuições porque o fim último é resolvermos os problemas, mais ou menos, que nós conhecemos, que a população vive. É não excluir ninguém. Sim, estamos todos juntos, queremos o bem-estar da comunidade, queremos o bem-estar das pessoas, porque o fim último é resolvermos os problemas das pessoas. É o que nós queremos. Se queremos isso, todos são partes integrantes na resolução dos problemas que nós vivemos. Então, daí que o enfoque é chamar as pessoas, sentarmos-nos à mesa e vamos resolver os problemas que nós conhecemos. Então, os problemas do Cazenga, os problemas do Rangel, os problemas do Lubito, os problemas de Nambuangongu e acessivamente em todos os 64 municípios da Angola. Exatamente. Amilcar, nós temos que partir de um princípio muito simples. Você não pode fazer um projeto quando não conhece o orçamento. Primeiro, deveria haver... Não, deixa-me falar, deixa-me falar, por favor. Não, deixa-me falar, deixa-me falar. O orçamento tem uma previsão, doutor. Deixa-me falar, deixa-me falar, deixa-me falar, por favor. O orçamento tem uma previsão, doutor. Não, doutor, deixa-me falar, por favor. O orçamento tem previsão. Deixa-me falar, por favor. Você, quando quer fazer um projeto, tem que saber qual é o teu teto. O município tem de saber quanto é que terá para gastar. E somos chamados para saber, olha, eu tenho este indicativo. Vamos discutir as prioridades. Mas sabe qual é o valor do financeiro? Não existe nenhum indicativo financeiro. Agora, quando diz, vamos discutir o que nós queremos. Sim, vamos discutir, mas em quê? Vamos discutir. Qual é o orçamento que nós temos? As prioridades para... Não, prioridade, quanto é que eu tenho para saber onde é que vou colocar a prioridade. Eu primeiro tenho de saber. E aí o que o Executivo devia fazer. O secretário de Estado, Márcio e Daniel, falou de valores. O que devíamos fazer... O que é que um orçamento... Amélia, o que nós devíamos fazer... Para tentarmos esclarecer a chão da em casa. Então vamos já terminar. O orçamento é como em nossas casas. Eu já vou terminar. Eu já vou terminar. Eu já vou dar receitas a arrecadar e das despesas que nós vamos realizar. Como em nossas casas. Eu já vou terminar, por favor. Só que é com dinheiro dos contribuintes. Doutor David, vamos falar destes 320 milhões de casas. Dinheiro mal gasto. Por quê? Porque para me reunir, eu, administrador, para reunir com as organizações da minha circunscrição, não preciso pedir dinheiro ao Estado. É uma atividade normal, preciso dos 2 milhões para quê? E as outras reuniões, quem vai pagar? Não. A interação permanente... Mas estamos a falar do ente do bem. Sim. Não. A inter... É um diário mal gasto. A interação permanente... Tem uma perspectiva completamente errada. A interação permanente entre a administração e o administrado não exige dinheiro. Não. Não exige dinheiro. Não exige. Tem uma perspectiva completamente diferente, doutor David Mendes, porque tem que perceber como é que foi o processo de escultação. O processo é... Em todos os 164 municípios, as suas foram efetivamente chamadas. Aquilo tem uma logística. São somente 2 milhões de casas por cada município. Daí dar 320 milhões de casas. São somente em nome dessas representações... Sim, da sociedade civil. Tem custos. Sim, é para quê? Esse dinheiro é para quê? Acho só. Esse dinheiro é para quê? Se eu chamo essas entidades... O doutor é cofundador da Ação Mãos Livres. Sabe que o meu livro não se movimentava para todos os processos, para o bônus. Há algumas organizações da sociedade civil, muitas vezes, recebem alguns pagamentos. Não, esse dinheiro era para quê? Não, esclarece o público. O público gostaria de saber. Esses 2 milhões é para fazer o quê? É logística das contas. Que tipo de logística? Que tipo de logística? Doutor Luiz, as pessoas têm que comer, estão a ser ouvidas, por exemplo... Para ser ouvida, tem que comer? Não. Não, não é preciso. Então, vou passar... Uma reunião, uma reunião... Ah, então... Uma reunião de meio-dia, não basta oferecer água? Ah, não como? Não, não é preciso. E aí, por isso é que as coisas não avançam. Aí, eu discordo. Não, por isso é que as coisas não avançam. Nós temos... Não precisa ser que leva tempo, leva dias. Nós colocamos problemas inexistentes. Quem disse para me reunir com a minha comunidade, tenho que lhes dar um almoço? Quem disse isso? Engabamos a sua contribuição para que o governo, digamos, possa ouvir e com mais propriedade depois desenvolver... O governo tem de dizer, primeiro, preparar o Orçamento Geral do Estado, que é o indicativo nacional, e direcionar, fraccionado, para que cada município saiba qual é o indicativo que tem. E discutir com os munícipes, nós temos essa previsão. A partir dessa previsão, o que é que nós, enquanto municípios, gostaríamos onde direcionar? Aí, sim. Tito Campeões. A ideia é olhar para aquilo que são as necessidades do município e, efetivamente, o Executivo ter a capacidade de resolver. Porque os problemas de saneamento básico, de transportes públicos, os problemas de empregabilidade, que o Executivo reconhece que quer efetivamente resolver e tem vontade de resolver, daí ouvir as pessoas que são as principais interessadas, sentar-se à mesa, não excluir ninguém. E isso, sim, é um pressuposto fundamental da boa governação. A boa governação é ouvir todos, tendo em vista o interesse comum. Então, o Executivo está preocupado com isso e esse é um dos exercícios fundamentais, que é não criar ponte com a cidade civil, ouvirmos todos, serenamente, sentados à mesa, para ver quais são as necessidades de que cada município precisa. Por quê? Para problemas locais, soluções locais. É assim que deve ser. Muito obrigada. Acorda cedo, ponha o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega à praça.